Você acha que, na verdade, em Hollywood tudo é perfeito, como acha na Globo? Quem não tá na Globo quer entrar. Quem entra, sai satisfeito, vai pra Record e começa a chorar e quer voltar pra casa. O mundo em Hollywood é mesmo o mundo dos sonhos? Conte-me podre. É um mundo bem caótico, devo dizer. Não é essa coisa maravilhosa que a gente pensa, não? Não, não é. É bem caótico. Parece que é um sonho, mas não é tão assim, não. Engraçado. Me deu vontade de fazer um checklistzinho, não deu? Esse é o quadro. Isso o Rubens Edvald não sabe. Eu vou dizer algumas coisas e você vai me dizer se já aconteceu isso em Hollywood ou não. Já ficou bêbada no tapete vermelho? Já. Já segurou a cabeça de Beryl Streep enquanto ela vomitava no seu sapato? Não. Leonardo DiCaprio, é tudo isso mesmo? É. Ariana Grande é pequena? Ariana Grande é pequena, eu não conheço. Já viu um cocô famoso? Não. Já chorou porque não tinha roupa para ir a uma estreia? Já. Mel Gibson é doce? Não conheço. Já foi falar com o ídolo e recebeu uma cortada dele, como aconteceu? Com Anitta e Rihanna. Falar com quem? Com uma pessoa que se admira e recebeu uma cortada. Que nem a Anitta foi falar com a Rihanna e a Rihanna tirou a Anitta e jogou para o mato. Isso aconteceu? Aconteceu. Gente, não. Graças a Deus não aconteceu comigo. É que eu sou muito vergonhada. Parece que não, mas eu sou bem vergonhada. Ai, ele é linda. Eu não consigo. Você viu, quando eu te conheci hoje eu fiquei toda vergonhada. Ai, por favor, um pouco. Harrison Ford tem um Chevrolet? Não. Forrest Whitaker. Deu uma piscadinha para você? Deu. Já tentou enfiar o dedo no cu de dentro da vida e jogar um boliche? O tamanho é bom. Porque ele parece uma bolinha. E já pediu um absorvente de alguém famoso? Cara, já. Sério? De quem? Ai, puta, eu não lembro, assim, mas já convivi com atrizes famosas, conhecidas, que às vezes você está na roubada, num set de filmagem, você fala, cara, você tem? Tenho? Peraí. Desceu. E elas usam um grandão, mas menorzinho. O normal. O normalzinho. Sou eu que tenho esse grande túnel. Já viu um piti de um famoso? Do Brad Piti? Tudo bem? Já. É? Não posso falar de quem, mas já. Não pode falar. Mas já. Não, eu não vou, não vou. Não vou, juro que eu não vou. Margaret Thatcher. Tá ótimo. Você, por acaso, tem um discurso preparado caso você ganhe o Oscar? Sabe essa coisa que a gente está no banheiro e vai no arquivo confidencial? Você tem isso de... Cara, como uma boa brasileira que foi fã da Xuxa quando pequena, queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você. Uma luz na cara dela, com toda delicadeza, por favor. Esse o Oscar de R$2,90. Queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você. Maravilhosa! Belíssimo discurso! E você agora, sobre o filme que você acabou de rodar, o Eduardo e Mônica. Exatamente, Gabriel Leone. Que também é incrível, também já esteve aqui. E é uma história muito legal também de uma mulher que se apaixona por um cara mais novo, como aconteceu comigo com o Rafa. Aquela coisa da maconha com a desorganização, de onde está o meu anel. O Tatá foi muito legal, porque o Gabriel, você conhece ele, ele é um ator incrível. Ele tem 25 caras, sinceramente. Eu queria poder te mostrar uma foto de como ele ficou. Ele ficou um menino de 16 anos. Ele tem muito no fim também, né? Ele tem 25, mas para fazer 25, ele estava vindo de Onde Nascem os Fortes, sabe? A série que ele fazia o Irmã. A gente não assistiu, né? Não é brincadeira, assistimos. Então essa coisa de diferença de idade é uma bobagem. A verdade é que eu, quando comecei a namorar a Rafa, eu sofri um preconceito assim, como se as pessoas tentassem encontrar um motivo para justificar por que a gente está junto. É interesse, é isso. E é só amor. É só amor. Não tem nada além disso. O pau-rosa é amor. Não tem... É só o que a gente precisa para... Que faz a boca. É, gente. É colágeno. É ele tomar três braminhos e ir transar comigo agora que eu quiser. Mas também amor. Então eu acho muito bonito. Vou com certeza assistir. Mas eu acho que vai ser legal, porque esse filme é muito interessante. Todo mundo tem um imaginário com o Eduardo Mônica, né? É, porque é uma música... Um monte de gente vira assim para mim e fala assim, cara, a Mônica era a minha musa da infância. Aí o outro fala assim, cara, o Eduardo sempre quis pensar o que é esse moleque, como é que ele jogava futebol. Então assim, tão divertido poder brincar e fazer um filme que faz parte muito do imaginário. E tanto que é da Legião Urbana também, que faz parte muito da história da música brasileira. Eu fiquei muito feliz. Você também produziu? E se não...